Nós vamos continuar falando do hospital de clínicas, porque a emergência desse hospital só está recebendo os casos classificados como muito graves. O local está superlotado, atendendo o triplo da capacidade. Os pacientes menos urgentes não estão sendo atendidos. Lá dentro estavam, pela manhã, 140 adultos, para uma capacidade de 41 leitos. Na pediatria, 20 crianças estavam internadas em local apropriado para 9. A superlotação complica a vida até de quem é acompanhante. A Lacy ficou 45 minutos, aflita na rua, até que a amiga que acompanhava a filha à noite pudesse ser avisada de que estava na porta. E o médico precisa falar comigo e não me deixar entrar, né? E estou aqui, não estão querendo me deixar entrar. É uma troca apenas, né? De plantão. E ela passando mal lá dentro e a mãe aqui na rua esperando. A indicação para os casos menos urgentes é a procura por pronto-atendimentos ou unidades de saúde perto de casa. O chefe da emergência explica que, além da demanda que aumenta até 20% nesse período por causa das doenças respiratórias, muitos pacientes do interior também têm procurado diretamente as emergências da capital. A superlotação compromete o atendimento. As equipes se redobram no esforço, mas a gente perde a capacidade de responder na forma mais rápida e eficiente possível. Com a lentificação do serviço, a gente tem risco para assistência. Isso acontece objetivamente.